A Top TV desta vez está em São José do Rio Preto, na Feijoada Chique, evento organizado por Waldner Lui. O evento contou com a presença de amigos e convidados especiais, e vamos mostrar tudo pra você. Bom gente, agora eu tô aqui com o Lui, que é o organizador dessa festa. Lui fala pra nós, como é pra você poder estar realizando novamente o Feijão Chique, que já é uma festa, uma festa, né, que acontece periodicamente aqui na cidade. Como é pra você poder estar voltando com os eventos depois de dois anos de pandemia? É verdade, é muita alegria, porque as pessoas estão saindo da toca, depois dessa pandemia e desse problema todo que nós tivemos, que nós tivemos que ficar em casa, né? Agora tá todo mundo se revendo, todo mundo alegre, feliz, são todos muito amigos, as pessoas que estão aqui, os convidados. Então, eles estão se revendo e se apagando e acarinhando. Muito bom, muito bom mesmo. Pra você, como foi a expectativa, né, pra poder criar esse evento? Pra você suprir essas expectativas desse evento? Eu fiquei muito preocupado, porque muita gente ainda está se isolando em casa, não tá frequentando festas, mas a minha festa é diferente, porque é uma festa, além de ser uma feijoada gourmet, é uma festa em que eu procuro dar um atendimento de primeira classe, sabe? Não é uma festa pra muita gente, é uma festa pra 400 pessoas, é uma festa em que você não tem fila pra banheiro, pra se servir, é tudo muito confortável. Essas pessoas estão acostumadas ao conforto, então elas querem que tudo seja confortável. Obrigada, Luiz, sucesso, viu? Obrigada. Tá uma delícia. Obrigada. Obrigada.